Mario vs Sonic.exe Depois de matar Tails, Knuckles e Robotnik, Sonic.exe tinha uma nova pessoa, Mario. Então, Sonic.exe capturou Yoshi, Peach, Luigi, para Mario ser morto? Yoshi está na casa. Você precisa me salvar logo. Sonic.exe me capturou. Estou no Green Hill. Ele está pegando um cacete azul. Sonic Knife. Help. Estou segurando uma faca com sangue. Apple Field. Nossa, olha isso. Que bugado, mano. Olha isso, mano. Que zorra desses bichinhos. Desculpa a trupa. Vou pegar um casquinho deles aqui. O Mario está com uma cara de mal, mano. Você é louco. Vamos vir aqui. Matar esse bichão aqui. Fui. Quase. Opa. Mano, esses cúpulos são muito zoados, velho. Esse tiozão aqui está normal. Morre aí, trouxa. Ô, culpa desgracida. Será que eu entro aqui embaixo? Ah, tem um bagulho secreto aqui. Vamos pegar a passagem secreta primeiro. Aproveitar já aqui. Aqui a gente vem para o Yellow City Palace. Vamos pegar a passagem. Não, mas o engraçado é que, tipo... Está todo mundo se ferrando e, tipo, bota uma fase mó felizinha assim, tá vendo? Então, vamos voltar para cá. É engraçado que não mostra que essa fase é secreta, né? Que nem no Mario World aqui. Que nem no Mario World aqui. O bagulho fica vermelho. Vamos matar esse bichão aqui. Nossa, não matou? Ué. Desculpa também. Isso parece que está mais rápido, mano. Não dá para entrar aqui, não? Morre isso. Nossa, muita... Ah, tá. Vou levar esse casquinho comigo, mano. Aff. Nossa, que zoado. Desculpa. Desculpa. Collect and get a life. Não me diga. Interessante. Morrer de vários... Nossa, que zoado. Nossa, tipo, não fica preto igual no normal. Hype Cave. Essa Lavender Town é foda, mano. Na moral. Cabreira jogar com... Não! O que aconteceu? Opa. Devolvido... engraçado! Ui! O que que é isso aqui? Beni, as Coins boas. Opa! Que zoado que foi? Vamos pegar isso aqui. Vai've倒 monde... Opa! entra aqui. É bom que eu tô com isso aqui, senão eu ia ser muito foda de... Não. Ah, não vou pegar aquela ali. Ui! Nossa, mano. O bicho saiu voando ali, cara. Foi uma vida ali, mas eu não vou pegar. Cacete, mano. Eu odeio quando acontece isso. Ah, já tem outro aqui. Tinha de boas. Nossa, mano. O bicho não pula quando é pra pular. Aí, eu consegui ainda. Death Zone! Eu acho que dá pra ir naquele bagulhinho preto ali. Vamos ver depois. Eu tenho até medo de pisar nisso aqui. Ah, tá. É os Goomba Koopa Troopa. Nossa, mano. Que cabreiro safado, velho. Cara, essas músicas que eles colocam. Tem uma coisa que eu não sabia. Tipo, eu nunca tinha jogado Sonic CD. E ele tinha um easter egg no Sonic CD que era o seguinte. Olha que maneiro esse. Que da hora. se tu ficasse parado no Sonic CD por... Se tu ficasse parado no Sonic CD por um tempo por um tempo, tipo, 10 minutos não se mexesse. Não podia se mexer. Se tu ficasse parado... O Sonic falava um bagulho e se matava. Aí eu fiquei... Nossa, mano. Que bosta. Aí quando eu fui ver... A música que toca, mano. É muito cabreira, velho. Tipo... É aquelas músicas de Sonic XZ. Cara, nossa. Quando eu tocou aqui lá, eu fiquei cabreira, mano. Nem eu sabia daquilo. Tem uma aceleradinha aqui pra nós não perder tempo. Opa! Que maneiro esse fundo, velho. Catedralzinho ali atrás. Se bem que... Quando tá no jeito do terror. Ah, peraí. O que eu tenho que fazer? Ah, que droga. Consegui passar, galera, daquela parte ali. Não tinha muita moeda lá no começo. Só uma outra que eu tinha perdido. Eu não sei como é que faz pra matar esse bicho aqui. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ô, demônio. Ai, esses boss, cara. Eita, eita, eita. Ah! Eita, eita, eita. Não! Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Que bugado, velho Portal e Trace Nem li o que tava escrito Tipo, caguei Que maneiro, eles fizeram um lance de portal Vou levar um casco comigo Porque quando você tem um casco, você se sente muito Opa, querido, vamos conversar Se você quiser salvar sua princesa Você tem que ir para a Green Hill Zone Eu ganhei? Green Hill Zone Act 1 Que maneiro essa Green Hill Zone Tá muito foda, velho Cara, que massa ficou essa Green Hill Zone Nossa Senhora Um Hammer Brothers todo bugado Vamos tomar muito cuidado agora Ah, tá Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo Eu tenho alguns jogos aqui Que é o... Que é alguns jogos da... Do lance da... Como é que é o nome? Esqueci o nome agora Ah, é do Sonic.XZ Eu tenho o Sonic.XZ E além dele, eu tenho outros jogos Se vocês quiserem que eu esteja trazendo eles Eu posso estar trazendo Ainda mais que a gente está perto do Halloween É bom trazer vários jogos desse tipo Claro, se o YouTube deixar, né? Se o YouTube vacilão que... Fica... Não! Por quê? Por quê? Agora eu pergunto Imagina corromper isso aqui Uma loucura, mano Se corromper isso aqui O que eu fiz, mano? Pô, peraí Olha isso No! Quase que o bicho encostou em mim Sonic Victims Os... Os caras com o Sonic... Nossa, que bugado Ele ali em cima, tá vendo? Ele é um 10, não sei o quê Nossa! Nossa, mano Que zoado, velho Só mais os outros Desculpa, eles são mais bonitinhos Nossa, olha ali Os dragão, velho Aí tem um... Um Goomba aqui Goomba não tá tranquilo Todo mundo foi o... Foi... Vítima do Sonic Menos o Goomba O Goomba tá suave, não Meu Deus! Não dá pra entrar nenhuma dessas paradas aqui, ó Nossa, até aquela topeira ali foi vítima Nossa, ele já, mano Que bosta Labyrinth Zone Ah, eu lembro qual que é esse Uou! Essa caveira tá mais caveira que é normal Uou, 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 uou Tá tudo... Uou! Uou! O que que tá acontecendo? Ah, tá! Já ia pensar que tá de sacanagem comigo Amigo? Amigo? O... 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 Dark Switch Place Caralho, onde é que eu tô, meu irmão? Meu irmão, meu irmão, meu irmão O que está acontecendo comigo? Meu Deus, velho Ah, claro, tem que ser preto o negócio, né? Já tá ca... Ah, tá, azul Menos mal Tá, o que que eu faço aqui? Dark Zone Action O que que os caras fizeram aqui, mano? Tá! Porra, olha só essa fase, mano! Cacete, velho Pô, na moral Nem o... Sonic XZ é cabreiro assim, velho Ah, tá de sacanagem comigo Pô, a chance de aparecer um Sonic XZ aqui É grande, mano Não sei se vocês já chegaram a ver É... O... O... O Sonic R Nossa, que barulho foi esse? Tipo... O Sonic R, ele... Nossa, mano Pera aí Ah, tá Tá, entendi, entendi, entendi Tá, o Sonic R, ele... Tinha um lance desse de Creepypasta Que era... Não Creepypasta Mas dizem que até que é real Que... Quando você vai jogar Sonic R A... A meia-noite Aparece os três dois lá E dá uns bagulho cabreiro Tem uma fase específica Tem uma fase específica Acho que é a fase do castelo Um bagulho assim Tá, eu abri um bagulho pra nada Já dá, mãe Vou fazer só mais essa fase aqui Vamos ver o que vai acontecer E vamos terminar o vídeo Opa O caramba Tá difícil hoje Uh Esses culpa aí são... Sei lá Tipo, eles são bonitinhos Mas são cabreiros Por causa que tem olho preto, mano Parece que arrancaram os olhos do bichinho Tadinho Essa parada fica cheia Da sobanação pra cima de mim Aí não, né, mano Nossa, foi bonito o combo Pena que eu... Acresentei Vamos quebrar aqui os bagulhos Pegar isso aqui Acho que eu vou até Pisar nisso aqui pra... Ficar me incomodando com esses Esculpa do Capiroto aqui Tem que ir pro baixo mesmo Tá certo Tá, eu fui pra algum lugar Supostamente Onde tem uma Yoshi coin E mais nada Eu vejo você Nossa, mas eu... Ah, mais coisa pra traduzir, mano Eu vou traduzir mais isso aqui E... Boa Nossa, mano Tipo... Eu não sei como, velho Mas... Eu não sei se essa honra Que é brasileira Ou alguma coisa do tipo Mas, tipo... Tá traduzido, tá ligado? Tipo... Apareceu... Eu vejo, tipo... I see you Só que apareceu em português Quando eu traduzi pro binário Apareceu... Vejo você Ele até apareceu ali O acento Só que eu acho que ele apareceu Meio bugado Porque... Porque eu acho que não tem Esse tipo de acento na gringa, né? Ai, caralho Que susto, mano I see you, tá ligado? Ai, tu vem aqui E, tipo... Ele... Tá certinho escrito Em binário Isso aqui Vejo você Só o acento que tá meio bugado Aqui no finalzinho Vocês podem ver Eu não sei se isso aqui é brasileira Home hack ou o que, tá ligado? Mas, caralho, mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse... Mario vs Sonic XZ Tem muita coisa pra jogar ainda É... É muito maneiro Eu, sinceramente, tô achando bem cabreiro Essa run hack É... Se você quiser ver mais dessa run hack Deixa aqui nos comentários E... Bem, é isso Espero que tenham gostado Deixa aquele like aí pra ajudar Se inscreva no canal Curte a página do Facebook E siga no Twitter No Instagram E entre no Discord Para a gente poder conversar melhor Valeu Até o próximo vídeo